Olá pessoal, bem-vindos ao canal Que uma coisinha tá me agarrando aqui, gente Oh, vexame Ai, gente, toda vez que começa essa intro Eu fico com muita vontade de dançar, né, Lulu? Vai, Lulu, vai, Lulu Eu tô pensando muito em cortar a franjinha da frente da Luísa Porque fica atrapalhando os olhos dela E eu não consigo deixar um penteado nela Porque ela tira tudo E aí, como tá caindo no olhinho Eu tô pensando em cortar só um pouquinho Ai, gente Ela tá tão carinhosinha hoje Consola Vou aproveitar porque não é sempre que ela fica assim Tá se vendo? Não tô conseguindo te ver, mamãe Tá cansada, é? Tá com soninho? Fofinha Olha, viu? Olha, viu? Quer mostrar pro pessoal o que tu aprendeu? Olhos Olha, esses são os seus ouvidos Olhos Os ouvidos aí, mamãe Olha, ela caiu na motinha dela, gente Só que a motinha dela descarregou E a gente precisa comprar uma bateria E a bateria custa 20 dólares Aí a gente ainda ficou de comprar Só que... É porque é assim, né? A gente comprou a coisa por 8 dólares Aí a gente vai gastar 20 numa bateria Eu tô meio canguinha com isso Mas olha como ela tá toda chique Olha, olhou Vai, eu vou te levar Vai, pode montar Monta que eu te levo Isso Bora Tá, segura Coloca o pezinho aqui E bora lá Vira, Lulu Vira Oh, não Oh, bateu Yeah Uou A Luísa só tá batendo, gente Uou Estou indo Hora do almoço Aqui Aqui, senhorita Nós temos a quesidila com chili Temos cenoura cozida e salsão, ok? Pode comer Yeah Tá muito gostoso Vai, mamãe, come Pode comer Come Que delícia Come com o garfo Então deixa a mamãe ajudar com esse garfo Ó Ó Hum Oh Too much? Too much? Oh, não Mastiga, mulher Foi demais, gente Ela não gosta quando tem muita comida Pronto Prova o salsão também Eu não gosto de coisa verde Ela nem prova Mas ainda bem que eu coloquei salsão aqui, ó Tá no chili Hum Não falei nada Pegar uma carninha Por carninha Lulu Come mais, mamãe Vou jogar a cenoura aqui, ó Porque aí ela vai pegar também Pronto Isso Cadê a boquinha cheia de carninha? Que fofa essa boca Ó Ok Eu acabei cortando bem pedacinhos da cenoura Porque eu achei que tava grande demais Eu cortei os pãezinhos também Aí agora ela tá comendo Os pãezinhos não As tortilas, né? Separei o chili também do lado E aí ela tá pegando assim Um por um Porque ela gosta de comer Quando tá pequenininho assim Toma aguinha Aguinha Que sede Uau Ah, esse copo é maravilhoso Não derruba Isso Nossa Que sede Que esse neném tava Toda vez que ela termina de beber Ela faz Ó Você é tão fofinha Deixa eu mostrar pra vocês Uma das coisas que eu mais gosto E que eu ganhei E que eu quero indicar pra vocês Porque, sinceramente É uma das minhas coisas preferidas Aqui em casa Eu sei que eu já mostrei muito no Instagram Mas eu nunca mostrei no YouTube É o difusor de óleo, gente Ele é bom pra tudo Ele é bom pra dor de cabeça Pra enjoo Pra queimaduras Pra estresse Pra fazer o neném se acalmar Ele é muito bom E vou mostrar pra vocês como funciona Vem com 11 óleos Porque tem mais um aqui embaixo Que é uma caixa secreta Olha só Tchaná Vem mais um aqui embaixo Que esse aqui é pra stress away Então ele vai tirar o stress E às vezes quando eu tô, tipo, estressada demais Ou a Luísa tá muito estressada Eu coloco esse aqui E eu, sinceramente, sinto que ela se acalma muito E eu também É bem cheiroso Gente, é só abrir essa caixa Que o cheiro sobe É incrível E é um cheiro de natureza, sabe? Olha, o meu preferido de cheiro É lavanda Eu sempre tô colocando esse Inclusive vou colocar agora A Lulu já me seguiu aqui Todo mundo pode sentir o cheiro Todo mundo que vem aqui em casa Sempre fala de como a minha casa é cheirosa E eu sempre falo dos óleozinhos Porque eles são responsáveis pelo cheirinho bom de casa Fica um cheirinho de natureza, sabe? Ele é muito bom Eu vou deixar na descrição desse vídeo O link pra você obter o difusor Com a caixinha com 12 óleos Ou 11 óleos E mais um guia pra você poder aprender sobre cada óleinho Porque cada óleo desse Ele tem uma função pro seu corpo E pra sua mente O peppermint é muito bom Pra quem tem bebezinhos gripados O lemon também Que é limão Tem vários, gente Cada um desses tem uma função diferente pro seu corpo E eu acho muito, muito bom ter Ainda mais quem tem Crianças ou idosos em casa Realmente deixa um ambiente muito bom Se vocês estivessem aqui em casa agora Vocês iriam sentir um cheiro maravilhoso de lavanda Tu gostou do cheirinho, mamãe? Tá gostando? O cheirinho tá bom? Hã? Quando você tá estressada Mamãe coloca E o neném fica desestressado É sério, gente É sim Linda Olha essa bolota, gente Essa calinha fofa Uma bolinha Por isso que eu te chamo de bolinha Porque você parece uma bolinha Né, bolinha? Olha Que bolinha Hoje tá um dia lindo Ai, tá Não tá frio Não tá quente Não tem vento frio Não tem vento quente Tá perfeito Acho que eu e o Luísa vamos lá fora Dar uma passeadinha Quer lanchar alguma coisa? Antes da gente sair pra andar? Nossa Que grude Quer lanchar ou não quer? Nossa, esse neném tá um grude com a mamãe Tá um grude comigo Ai, eu gosto quando ela fica carinhosinha assim Vem cá, vem mamãezinha Ai, senta Ó, isso Prontinho Tá uma boneca Eu não gosto da touca Ok Tirei Pronto Vamos lá? Olha que lindas essas plantas Todas rosinhas Que fofo Oi Chegamos no parquinho Nossa, tem muito passarinho O dia tá tão lindo, gente Sério Tá tipo, muito bom Nossa, tá caindo muito coisinha Cuidado, viu Lulu? Quer brincar, mamãe? No parquinho? Gente, eu fui descer e tomei um choque Que na hora que o meu pé bateu no chão Dei um estralo Tipo, estralou na hora Cuidado, mamãe Não corre, ok? Tá parecendo a chapeuzinho perdida na floresta E ela some Ela vai embora mesmo, olha Tá nem aí pra mamãe Se eu não for atrás, ela vai embora Lulu já caiu duas vezes, gente Aí ela cai Levanta, limpa a mão E continua correndo Minha função aqui é tirar a energia da Lulu, gente Olha só Olha Ela vai embora Luísa Volta aqui Volta Tu vai pra onde? Sem bem cuidado Olha os detalhes dessa flor Que linda Nossa Dá vontade de guardar ela pra sempre, né? Que bonitinha Adoro essas coisas pequenas que Deus faz Tipo essa aqui, ó Essa é uma coisa preciosa Olha ela subindo a escada Agora tem que ficar super de olho Mas ela sobe tudo Gente, a Luísa subiu dois desses sozinha Muito bem Eu só segurei o bumbum dela Pra ela não cair Quer compartilhar mamão com a aveia? Ou vai ficar deitada aí Na sua mamadeira? E pode pegar Toma o teu garfinho E esse aqui é o meu, ok? Come, olha Olha um pedacinho pequeno Toma um pedacinho pequenininho Come, Lulu Come, isso Tá vendo? Gostoso, né? Vou deixar uns pequenos aqui Pra ela Bem mais menorzinhos Que esse aqui E aí ela só pega e come, né, Lulu? Eu acho, né? Ai, dá muita alegria ver ela comer Ainda mais essas coisas saudáveis Que eu sei que é bom pra ela E tem aveia, mamão Isso é muito bom pra ela Comeu tudo Muito bem Como você comeu toda uma mão Eu te dou o leitinho, ok? Toma Pode assistir Agora ela senta e assiste Enquanto eu vou relaxar um pouco Quando a luluzinha tá ocupada assim, gente Eu gosto de escrever no meu diário Ou eu faço a unha Ou eu faço cabelo Ou faço sobrancelha Ou, sei lá Faço alguma coisa Eu acho que todo mundo deve fazer um diário Sério mesmo É muito legal E eu compro os caderninhos bem simples Tipo, esse daqui deve ter custado Tipo, uns 2 dólares Por aí E aí eu escrevo Devo ter, tipo, uns 4 já Eu acho muito legal O Giannis acabou de me ligar Disse que tá chegando E eu quero gravar pra vocês A reação da Lulu Quando ela vê o pai dela Olha Ela correu pra tu, amor Awww Awww Que fofinha, amor Ela saiu disparada na hora que eu vi Awww Papai Onde você estava, papai? Eu estava trabalhando Awww Que bolinha fofa E é isso, pessoal Bem que meu marido chegou agora Eu vou passar um tempo com a família Né, Lulu? Passar um tempo com o papai Dá tchau, Lulu Dá tchau, pessoal Tchau Se inscreva no canal Tchau Tchau Mua 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 Mua